Esse cara só faz gol em jogo decisivo. Paolo Guerreiro marca duas vezes e a LDU mete 3x0 no defesa e justiça, larga bem na frente. A altitude fez muita diferença. LDU praticamente garantido na final da Copa Sul-Americana esperando ou Fortaleza ou Corinthians. Podemos ter reencontro aí do Paolo Guerreiro com o Corinthians. Vai ficar mais difícil para o time paulista depois de ter empatado com a equipe do Fortaleza dentro de casa. Paolo Guerreiro realmente jogador de time grande, jogador que faz gol no Mundial, jogador que fez o gol de pênalti contra o São Paulo no jogo que eliminou o tricolor no Morumbi e agora fez esses gols também. LDU aí praticamente garantido na final da Copa Sul-Americana. Tem muita gente que é contra jogador veterano, acha que tem que ter sempre jogadores mais novos no elenco. Mas assim, é bom você ter jogador veterano quando ele desequilibra. Olha só o Fábio no Fluminense, quase 43 anos de idade pegando tudo. Olha o Paolo Guerreiro, os jogos que ele faz gol. Olha o Cássio no Corinthians, a idade dele e o que ele pega. Então é bom você ter veteranos, desde que eles desequilibrem. Bom, se estão lá só pelo nome, aí não vale tanto a pena. Ótimo resultado da LDU, quem imaginaria que a equipe ia chegar na final da Sul-Americana? Está bem próxima.